15 anos, 15 anos, o que eu quero estar exagerado, por favor. O negócio do pessoal é um somutante. Nossa, tá mandando pra cima o mapa, mano. Vamos ver os rimbais. Já, esse aqui vamos ver assim, tipo, tá bem? Caralho. Cidinho, tá muito tempo no jogo. É pra caralho do Piquinho, meu f***. Piquinho. É até o gajo mais alto de ali, meu. Fala-se que a chata bueda alta. Caralho. Brava ao brasileiro. Ih, o Messi ali. Ih, é certo. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tá bom. Os pés não remontem mais forte. Rrrrrr. Eles têm o balão de volta. O Interceptor tem o para-lhes. Tivemos o balão aqui, Ratic. Ok. Veja agora do pequenino. Aqui o cara é muito e 60, ou o que é que é? Ah, caralho! O Interceptor bloqueou-o. Olha o Messi ali. Se tu não tivesse tucado, estava lá. Estava lá, diga-te já. É o Messi. É o Messi. É o Messi. Ah, é onde o Messi o Messi gosta de trabalhar nas áreas brancas. Mas tu peseste o Messi no meio? Não, não, não. Não sei que ia pôr o Messi no meio. Tipo, ponta extrema? Ele está sem ter uma mão nela. Mas o garginho é mais médio. Ai, caralho. O que é que o meu Guarareto estava ali a fazer? Viste? What the f... Ih, o garginho é muito pequeno. Porra. O garginho é muito gordo. O garginho é muito gordo. Javi Martínez. Para o Müller. Lewandowski. Eles têm a bola de volta para o Barcelona. Caralho. Um espaço na flanque para o Barcelona agora. Bem, então vai. E a Neuer save vai para o Flanque. Renta jogou bem. Ai, caralho, estou-te a pressionar. Ué... Estou procurando o Coutinho no centro. Estou parcialmente tirado, então ainda há alguns problemas para ele. Eu não gosto mesmo de nada do Vidal. Eu não sei o que o cara foi fazer para o Barcelona, sinceramente. Ivan Rakitic. É um bom lugar para ganhar o bola aqui. Você pode encontrar algum espaço aqui nas flancas. E agora o jogador pode pensar em começar um ataque. Criar. Criar. Chegar lá, não é? Vamos chegar ali. Estou acertado lá. Corneio, Bayern, Múnich. Javi Martins. Ele deveria ser necessário de novo. Ele não se acertou com a bola. Eu não sei quem era. Estou acertado com um movimento forte. O Barcelona está acostumado a estar em frente. Talvez o objetivo agora é só manter a linha até a halftime. Eu acho que definitivamente. Eles já perderam uma ou duas chances. Eles podem estar mais atrás. E ele põe-a. Tira caralho. Fogo. Já deitas logo. Já deitas logo os jogadores. Mas... Foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Ia mal. E a porra meu. Ah, sim, já não conta nada. As pintas simples. Uma vantagem feita pelo refeiro para o Barcelona. Caralho! Boa trabalho para ler a intenção do passado. E o Barcelona no ataque. O ataque é só para jogar. É para ganhar. Não tem tipo de tempo. Levandovski. O Futebol ganhou de voltar aqui. Ele realmente o fanciou para jogar. Mas o jogador mantém o seu relato. E mantém o fora. Sim, eu preciso perguntar onde os seus jogadores estavam. Mas, na hora da hora, ele entrou lá. Não era o jogador? É, corna por corna. Feito pelo Kimmich. É Messi. Perdeu outra vez. Coutinho. Olha lá, Vidal. O que representam? Vidal é tipo o pior jogador, meu. Aí. Acredita. Veja muito mal. Porra. Se eu sou qualquer um, mandava um balado para a bolida. Estava sozinho. Suarez, aqui. Pode entrar daqui. Messi está esperando no posto longe. Eles estão procurando ele. E o bala... Não foi muito longe. Sim. Estava sozinho. Que chance agora para Levandovski. 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 Porra, não. Está sozinho. Levandovski. Que graça. Bem, eles foram acertados aqui. Bem, eles foram acertados aqui. E eles estão acertados aqui. E eles foram acertados. Porra. E foram acertados. Novo tempo agora. E 2x1 é o score. Novo tempo agora. E 2x1 é o score. Novo tempo. Novo tempo. Mas também manda os remates para a Buja, da Imbesão, me interessa aonde, desde que deu para chegar lá. Vai ser amarelo também. Ai, Jesus. Ah, Jesus. É uma moradinha. Não sei para ver. Mas é o Piqué, porra. O Piqué é o meu troco. O teu troco. O Videl também é teu troco. Videl é o casaco. Tira a bola, caralho. Para o outro para a bola? Ai, Jesus. Porra, no dia já. Ninguém quer ir lá, porra. Agora eu toco na bola. Caralho. Não! Fogo! Oh, Videl, fogo! É o teu troco a Videl. Agora é que ir fazer festa. É que merda. É muito feliz. Engana-me. Está com a Búlia em cima. Foda-se, que merda. Becha, caralho. Ai, aguanta. O que é que foi aquilo meu? Ai, deixa ver retição. Oh, foda-se. Caralho. O que é que foi aquilo meu? Oh, foda-se. Caralho. Caralho. O que é que foi isto meu? O que é que foi isto? Caralho. Caralho. Oh, meu Deus. Caralho. 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 ��ra cobrir um pouco e o pass vai pulsar para a oposição. Caralho. 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 Penalty. Caralho. Caralho cobrir omalo e estúpido. O que é que fez agora? Agora não esquece? Isso é Aí! Aí! Penaltis! É isso mesmo! Do nada, meu! Do nada, mon! Aí está, aí está! Ainda não sabes ter penaltis? Não sei, só que é porque é que tu és tipo... Ele comeu o papo direto e se caga isso e diz o clipe para direto Isso é tipo, se que eu uso o inverso, nem o inverso! Ai, caras! Tira da... Não diga que isto é penalti, caralho! Parqueça-lhe! Não, foda-se! Sim, sim, parqueça! Foda-se! Tira-lhe! E é isso que você tem que fazer! Suarez! Tira-lhe, meu! Caraca-lhe! Caraca-lhe! Sempre que tu fazes na boliza e tu marcas de gol, eu estou com medo! Porra... É bem assim, mas é quase... É, é mais próximo, né? Serge Gnabry Serge Gnabry Serge Gnabry Quando me aproxime, né? Luis Suarez Eu gosto da vista deste ataque Um ou dois jogadores olhando um outro lá, sobre porquê este ataque caiu Porra que este gajo apareceu do nada! Eita! Sabe! Anda cansado! Olha lá! Lá dentro! Está o Ale! Caraca, gente! Sua sofridão! É um exemplo maravilhoso de como dirigir o bairro. Isto foi um treinador, uma fantástica, tantos gols. Ivan Rakitic. Ele jogou bem. É, ganhei isso aqui. É, ganhei isso aqui. Ele não pode ir para o gol, mas é uma situação perfeita. É, ganhei isso porque, ah, se ele for o dinheiro, vai ser difícil de defender contra ele. Deve fazer uma foto aí, não? Busquets. Agora que eles têm a bola de volta, o que podem fazer por aqui? Ah, foda-se, tu percebeste? Caralho, imprevisível. É até empatado outra vez. Ai, caralho. Felipe Suárez. Ei. Bem, ainda está lá para jogar para, não é? Se eles possam manter assim, vai para outro dia. Sim, mas eles estão fazendo o que é necessário até agora. Eu só preciso manter agora até o final. Ele tem o gol agora. Ai, caralho. Foda-se. Foda-se. O gol está perdido. O gol está perdido. O gol está perdido. O gol está perdido, mas ele não podia manter. Não é não, mano. Não é assim não. Não é assim não. É! Não é falta! Não é falta! Não! Deny! Não! Porra, é mesmo. Jesus! Vamos! Oh, o velho rito também. E ele faz para o seu. 5 minutos. 5 minutos. Vamos lá. Não tinha ver com o velho rito nos cantos. Ah, é só esticar as mãos e porra. Não é. Há um sentimento perfeito para este ataque. Está vendo bem. De seu ponto de vista. Foda-se. Não, pá. Não vai, não vai, mano. Um beijo. Um beijo. Tira lá, caralho. Ah, meu. Agora estou tendo minis sortes. Agora estou tendo sorte completo. Minis sortes. Tira daí a bola, caralho. Ah, meu. Estou tendo sorte completo. Minis sortes. Três minutos para ser adicionado. Ah, meu. Não. Não, não fiz o jogo assim. Serge Gnabry. Bayern Munich vai para Corey com o vencedor. Não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Deus, Deus. Não acredito. Jesus Cristo. Ai, não acredito, meu. Fogo. Fogo. Não sei se era verdadeira. Fogo. 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 Tá, não, já. Empataste. Estavas a empatar tempo. Ai, eu não acredito. Calma, avô. Fogo. 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 Fogo.